Agora, inspira, contrai o corpo, expira, relaxa. Contrai os braços primeiro e relaxa. Inspira, contrai o braço. Respira, relaxa. Inspira, contrai. Respira, relaxa. Agora, inspira, contrai. Expira, relaxa. Inspira, contrai. 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 Relaxa. Relaxa. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. relaxa, se morre o corpo, se quiser levantando bem devagar, levanta e anda um pouquinho para dar uma acordada, bem devagar.